E olha só, hoje é dia de trazer as ofertas do supermercado Superpão aqui de São Cristóvão. A gente vai conversar aqui com o Ed Carlos, que vai trazer para a gente aí as novidades para esta semana, Ed Carlos. Estamos rechados de ofertas. Passou o dia das mães, mas estamos preparando várias ofertas aí para nossos clientes. Ok, então destaca para a gente aí as principais. Bom, temos óleo de soja Coamo, 900 ml, 2,95. Café caboclo, vácuo, 500 gramas, 8,25. Farinha de trigo, bom prato, 8,95, 5 quilos. Detergente de pó, Tixen IP, 7,26. Leite longa vida e talaque, é um preçaço, não tem outro preço para combater, 2,47. Uvas, parte da hortifruti, uva, Brasil, Benitaca, Itália, 4,95 o quilo. Laranja pera, 1,39. Pepino salada, 1,7. Bife, posta branca e vermelha, é o preço mais barato aqui do bairro, 18,90. E uma torta, uma torta especial aí do dia das mães e todo dia é dia das mães, né? Então, 24,90, 1,100. Olha só, essa torta a gente já provou, é muito deliciosa mesmo. Ed Carlos, até quando vai essas ofertas? Essas ofertas são semanal, vai até o final de semana, até sábado. A gente até faz um desafio ao cliente aí, que no final da compra ele vai pagar mais barato, é no Super Pão São Cristóvão. Ok, Super Pão São Cristóvão também tem outros benefícios, né? Além de você comprar com os preços ótimos, você também tem direito ao cartão, o cartão especial que compre mais. Como que faz esse cartão? O cartão compre mais é rápido, é rápido e fácil e prático. Você vem na loja, RG, CPF, comprovando em renda e residência, faz o cartão na hora e já sai comprando. Além de ter um prazo aí até de 40 dias para pagar. Ok, obrigado Ed Carlos pelas ofertas desta semana. Lembrando, Super Pão fica aqui no distrito de São Cristóvão, tem um amplo estacionamento para você vir fazer suas compras com muita comodidade e também um atendimento especializado para você.